Música Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de oleoricultura da Universidade Federal de Santa Catarina Eu sou o professor Thiago e na aula de hoje vamos encerrar o conteúdo do tubérculo mais produzido no mundo Esta é a última aula de batata e vamos falar sobre tratos culturais, colheita, pós-colheita e comercialização Quanto aos tratos culturais Como comentado na aula passada, para a implantação de uma lavoura de batata O solo deve passar pelo preparo inicial através de um revolvimento mais pesado E também por um preparo secundário, que consiste no revolvimento da camada mais superficial Principalmente para favorecer a mecanização da área Com o nivelamento e o destorroamento Para a implantação da lavoura, com o plantio da batata-semente Deve-se prezar pela qualidade do tubérculo Utilizando somente batata-semente de origem certificada Com brotação adequada Idealmente com aproximadamente 1 cm no momento do plantio E com mais de um broto por semente Aqui também vai depender da classe da semente As batatas-semente do tipo 1 possuem de 50 a 60 mm de diâmetro E são as maiores categorias para venda como batata-semente Idealmente, devem dar origem a mais de 5 ramas, cada uma Uma caixa de 30 kg de batata-semente do tipo 1 Possui aproximadamente 200 unidades As batatas-sementes do tipo 2 possuem tamanho de 40 a 50 mm E geram até 5 hastes Assim por diante, o tipo 3 possui de 35 a 40 mm O tipo 4 de 23 a 30 mm Até o tipo 4, as batatas são comumente vendidas em caixas de 30 kg Como eu comentei No caso do tipo 4, uma caixa já possui entre 1.000 a 1.300 batatas Ainda existem o tipo 5, 6 e 7 Que são vendidos em caixas menores Normalmente até 5 kg E normalmente possuem um valor agregado maior Porque as batatas-sementes menores facilitam o transporte, armazenamento, manuseio, etc Durante o período de vida da batata-semente Quatro fases podem ser identificadas A dormência A dominância apical Quando o broto principal emerge e se alonga A brotação múltipla Quando inicia a brotação dos outros brotos E por fim a senescência Quando as reservas da batata foram consumidas para produzir a formação dos brotos O plantio para a produção da batata comercial para consumo Deve ser realizado quando a batata-semente Tiver no final da fase de dominância apical De forma que nos próximos dias comece a estourar a brotação das outras gemas E já para a instalação de lavouras que tem por finalidade a produção de batata-semente O ideal é plantar as batatas já com a brotação múltipla Pois o que se busca é um cultivo mais adensado Com maior número de hastes por metro quadrado Produzindo batatas pequenas e em maior quantidade Por fim, as batatas-sementes que estiverem em fase de senescência Essas devem ser descartadas Porque já não tem mais energia para manterem as plantas durante a brotação a campo Para o armazenamento das batatas-sementes Se for de até 4 meses Pode ser realizado em armazém convencional Na sombra, com ventilação natural, etc Claro, sempre monitorando o aparecimento de insetos, roedores, etc Para armazenar as batatas-sementes por até 8 meses Aí já é necessário o uso de câmeras frias Com o ambiente controlado Nesse caso, os tubérculos devem ser mantidos em 4 graus Celsius Com umidade relativa superior a 85% E idealmente abaixo de 0,5% de concentração de CO2 Mas aqui o controle de CO2, na prática Ele é realizado através da abertura das portas da câmara fria Por 6 horas, uma vez por semana Ou quando a câmara fria é de uso contínuo Ou seja, tem seguido alguém que abre e fecha a porta Para mexer em alguma coisa ali dentro Só esse fluxo já é o suficiente Para instalar a lavoura Pode ser realizada a produção de batata-semente na própria propriedade Mesmo esta não sendo cadastrada no mapa Para a produção de batata-semente Para isso, deve ser feito um sementeiro E essa técnica, apesar de não ser ideal Ela possibilita a redução do custo com a aquisição da batata-semente Para isso, o produtor deve comunicar ao mapa Principalmente em casos onde a cultivar O que se está trabalhando é protegida E ele pode optar por fazer o sementeiro de um ano Ou para dois anos Então para um ano ele deve comprar 20% da batata-semente E para dois anos ele deve comprar 5% da batata-semente Então, digamos, se ele quer instalar 1 hectare de batata-consumo Se ele vai fazer um ano de sementeiro É necessário comprar em torno de 400 kg Para instalar 1 hectare Se ele quer multiplicar por 2 anos Para depois plantar batata-consumo Ele necessita comprar 100 kg por hectare Para fazer a instalação do hectare de batata-consumo 2 anos após esse período Como visto anteriormente A batata-semente possui dormência E dependendo da cultivar e do ambiente Pode ocorrer a quebra de dormência de forma natural Ou pode ser necessário a quebra de dormência por outra via Antes, vamos relembrar que a dormência de plantas Se deve ao balanço dos hormônios ácido abscísico e ácido giberélico Quando a concentração do aba é superior ao da giberilina A brotação é inibida Enquanto que o aumento da concentração de giberilina nos tecidos E a redução dos níveis de aba induz a brotação Dito isto, aqui temos algumas formas de realizar a quebra de dormência Que pode ser com a aplicação de bisulforeto de carbono A dosagem varia de acordo com a cultivar Mas fica em torno de 10 a 35 cm³ por metro cúbico E as plantas devem ficar expostas ao gás por 72 horas Esta técnica, quando possível, deve ser evitada Por alguns motivos como a toxidez do bisulforeto A dificuldade de manuseio Porque é um gás e pode facilmente vazar Por isso é importante ser aplicado por uma empresa Com técnicos especializados Além do que, se ele for aplicado em uma dosagem superior à recomendada Pode matar a batata-semente E ocasionar a perda do lote inteiro Outra técnica muito empregada É a aplicação diretamente do ácido giberélico Em uma concentração de 5 a 10 partes por milhão A aplicação pode ser através da imersão das batatas Em uma caixa d'água com a solução do hormônio Por 2 a 5 minutos Aí aqui uma ressalva O recipiente utilizado com o ácido giberélico Deve ser exclusivo para esse fim Para evitar a contaminação dos trabalhadores Não pode usar a mesma caixa d'água Depois para colocar água potável Em hipótese alguma Outra técnica de aplicação do GA3 É via pulverização Na concentração de 1 litro da solução de 5 a 10 ppm Para cada caixa de 30 kg da batata-semente Todas as formas têm como desvantagem o molhamento da batata Além da possibilidade de transmissão de doenças Entre os tubérculos que ficam imersos Ou molhados de qualquer forma Então outra forma Que pode ser aplicado o ácido giberélico Evitando esse ponto negativo É através da pulverização no plantio Essa pulverização pode ser viável em solos argilosos Em regiões mais frias Porque em regiões mais quentes O hormônio é evaporado Antes de gerar o efeito Da brotação no tubérculo Ainda uma técnica alternativa Que pode ser utilizada É o abafamento das batatas-sementes Por aproximadamente 72 horas Antes do plantio Isso faz com que os níveis de CO2 se elevem Induzindo a quebra da dormência em alguns cultivares Dependendo também da condição fisiológica dos tubérculos O plantio deve ser realizado Em espaçamento de 80 a 90 cm Por 30 a 40 cm Para batata-consumo E entre 70 e 75 cm Por 20 a 25 cm Para batata-semente A profundidade do plantio Depende muito da condição do solo Para solos argilosos O recomendável é de 3 a 5 cm Enquanto em solos arenosos Pode ser realizado em até 10 cm Como comentado anteriormente O plantio com a finalidade Para produzir a batata-semente É mais denso Na batata-consumo O que se quer É uma densidade de 15 a 20 hastes Por metro quadrado Enquanto na batata-semente O ideal seria De 30 a 40 hastes Por metro quadrado A operação do plantio Pode ser realizada De forma manual Principalmente em pequenas áreas Ou áreas acidentadas Ou ainda Com o plantio mecanizado Utilizando plantadoras Que monta o camaleão Abre o suco Deposita o adubo E a batata-semente Fecha o suco Em uma passada só Quanto a irrigação O cultivo da batata É sensível ao déficit hídrico E também sensível Ao encharcamento A irrigação da lavoura É recomendada Em regiões Onde existe Uma estação seca Prolongada Coincidindo com O período da cultura No campo E a drenagem É recomendada Em todas as regiões De cultivo Um bom sistema De irrigação Bem dimensionado Não deve permitir Que as plantas Cheguem ao ponto De murcha permanente Nem que a água Disponível No solo Ultrapasse A capacidade de campo Portanto Um sistema Ideal De irrigação Deve manter Sempre a disponibilidade Hídrica Próximo A capacidade de campo Mas sem exceder Esse limite Para isso É importante A instalação De sensores Da água No solo Principalmente Em regiões Onde não há Chuvas Bem distribuídas Alguns produtores Utilizam A planta Como o sensor Mas Pensem que Quando a planta Apresenta os sintomas Da murcha Devido ao déficit hídrico Conforme o Estágio fenológico Se for Ali próximo A floração As perdas Elas podem Superar 20% Da produção Então Vale a pena Um sistema De irrigação Bem dimensionado Com sensores Adequados Para monitorar A irrigação A demanda De lâmina De água Ao longo Do ciclo Da batata Vai depender De inúmeras Características Como condições Climáticas Aqui entra Principalmente A evapotranspiração Que é maior Em regiões Mais quentes Etc A cultivar Empregada Principalmente A duração Do ciclo Dessa cultivar O tipo Do solo Principalmente Teor de argila Mas no geral O consumo De água Gira em torno De 250 A 550 Milímetros Podendo Superar Os 600 Milímetros Em cultivares Tardias Cultivadas Em regiões Quentes E secas A aspersão É atualmente A técnica De irrigação Mais comum Entregada Para o cultivo Da batata Essa técnica Apresenta Como vantagem A baixa necessidade De mão de obra Contudo Proporciona O molhamento Folhar E consequentemente O aparecimento De doenças Além disso Sistemas De aspersão Mal dimensionados Potencializam Os danos Causados Pela A aplicação Desuniforme Da lâmina De água Outra técnica De irrigação Comumente Empregada É o Gotejamento Onde existe A vantagem De evitar O molhamento Folhar Além de aproveitar Melhor A água Da aplicação Porque toda Toda a água Que é aplicada Vai diretamente No solo Evitando A perda Direta Para a atmosfera Como desvantagem O sistema De cotejamento Tem um maior custo Principalmente De mão de obra Porque é necessário Instalar E desinstalar Toda vez Que se faz O preparo Da lavoura Outro manejo Importante De ser salientado É a Amontoa Que trata-se Da movimentação Do solo Para a base Da planta Remontando O camaleão Com uma altura De aproximadamente 20 centímetros Esta técnica Tem como objetivo Estimular O desenvolvimento Dos estolões Além de Proteger Os tubérculos Do sol E também Ser um manejo Das plantas Espontâneas Que podem Surgir No início Da cultura Contudo Se a amontoa Não for Feita Corretamente Pode resultar Em danos Mecânicos E facilitar A entrada De doença Na planta A primeira Amontoa Deve ser realizada De 25 A 30 dias Após o plantio Neste momento Espera-se Que as plantas Estejam Com 25 A 30 centímetros De altura A segunda Amontoa Pode ser realizada E é recomendável Para regiões Com elevada Pluviosidade Onde Ou onde se utiliza Irrigação Por aspersão Neste caso O objetivo Da segunda Amontoa É principalmente Evitar A exposição Dos tubérculos Ao sol Evitando O esverdeamento E pode ser realizada Em torno De 60 dias Após o plantio Agora Vamos falar Rapidamente Das principais Pragas Que causam danos Para a cultura Da batata A principal Causadora De danos É a vaquinha A diabrótica Especiosa Que causa dano Tanto na parte Aérea Quanto Nos tubérculos Depois Temos também Os pulgões A mosca Minadora A traça A cigarrinha A lagarta Bosca O burrinho E para Completar As principais Pragas A mosca Branca Quanto As doenças As causadas Por fungo Ou homiceto São as mais Comuns São elas A requeima Que causou A fome Na Irlanda Causada Pelo homiceto Toftrinfestans A pinta preta Também conhecida Por alternariose A risoactoniose As sarnas Pulverulenta E prateada A podridão Seca E o olho Pardo Quanto As doenças Bacterianas Temos A murcha Bacteriana A podridão Mole E a sarna Comum Como doenças A partir De vírus Temos O enrolamento Das folhas O mosaico A clorose O mosaico Deformante E o vira cabeça O manejo Integrado De doenças Passa por Algumas etapas Principais Como A aquisição De batata Semente Certificada Com qualidade Evitando Assim A introdução Principalmente De fungos De solo E vírus Realizar Realizar No máximo Duas safras Na mesma Área Rotacionar O cultivo Da batata Principalmente Com gramíneas Evitar O cultivo Próximo De outras Solanáceas Incendiar As plantas Com sintomas De vírus Ou com sintomas De patógeno De solo E no caso De patógeno De solo Também Incendiar As que estão Em torno Dessa planta Além de Eliminar Plantas Voluntárias Eliminar Plantas Espontâneas Principalmente Se hospedeiras De doença Em comum Com a batata Ou seja Se for solanácea Deve ser eliminada Preparar O solo Com antecedência Ideal Que o preparo Do solo Seja realizado Dois meses Anterior Ao plantio Conforme Comentado Na aula Passada Evitar A circulação De pessoas Ou De maquinário Entre áreas Que possa haver Contaminação E a lavoura Ter um sistema De drenagem Adequado E em bom Funcionamento Não aplicar Calcário Em excesso Pois o pH Alto favorece O desenvolvimento De bactérias Ainda Quanto a adubação Deve ser Bem balanceada Evitando O excesso Principalmente De nitrogênio Se o cultivo For em uma região Com probabilidade De ocorrer Determinada Doença Escolher Cultivares Com resistência Utilizar O espaçamento Recomendado E novamente Frisando aqui O planejamento Da irrigação Que devem Considerar Como Quando E quanto Irrigar Seguindo Os passos Do manejo Integrado Deve ser Monitorado Constantemente As populações De insetos Principalmente Aqueles Vetores De vírus Em casos De necessidade Utilizar A aplicação De agrotóxico Para reduzir A população Desses insetos Preferencialmente Anterior A implantação Da lavoura Após A implantação O monitoramento Deve ser Constante E boas Práticas De manejo Devem ser Adotadas Tanto Para colheita Transporte Armazenamento Evitar Danos O que veremos Mais detalhadamente Agora Os danos Sejam eles Mecânicos Ou fisiológicos São considerados Para permitir Ou não A comercialização Dos tubérculos A portaria Do Ministério Da Agricultura Pecuária E Abastecimento Ou seja Portaria do Mapa 69 de 95 Define Os defeitos Graves Que nós vamos ver Mais detalhadamente Agora Quais são O principal Defeito É o esverdeamento Do tubérculo Que ocorre Devido A exposição Dos tubérculos A luz Ou seja Durante a maturação A campo Ou durante O armazenamento Esse defeito É especialmente Problemático Devido a produção De solaninas Que são Tóxicas Para o homem Outro defeito É o coração Preto Causado Pelo suprimento Insuficiente De oxigênio Nos tecidos Internos Que se deve Principalmente Ao arejamento Inadequado Dos armazéns Ou pela Respiração Excessiva Causada Pela exposição Dos tubérculos A temperaturas Elevadas Seja no final Do ciclo A campo Ou durante O armazenamento Ainda Como defeitos Graves Estão As podridões Como visto A podridão Úmida Causada Pela Bactéria Heroína E a podridão Seca Causada Pelo fusário A podridão A podridão Úmida Se caracteriza Pelos tecidos Necróticos Com aspecto Aquoso E odor Desagradável Na podridão Seca O que se tem São os tecidos Necróticos Com aspecto Desidratado Ou mumificado E quaisquer Desses defeitos São classificados Como gravem E impedem A comercialização Do tubérculo Outros danos Que prejudicam O valor comercial Dos tubérculos E em alguns Mercados Podem inviabilizar O lote São os danos Mecânicos Superficiais Dano profundo Tubérculo Brotado Queimado Dano De isoctônia Mancha Chocolate Vitrificação Tubérculo Esfolado Coração Oco Ou Deformações Em geral A colheita Da batata É realizada De 3 a 4 meses Após o plantio Isso dependendo Da cultivar Do ciclo E das condições Climáticas Pode ser realizada De forma manual Principalmente Em áreas pequenas Ou acidentadas Que inviabilizam O emprego De matinário Ou pode ainda Ser semi-mecanizada Que consiste No arranqueio mecânico E posteriormente A coleta manual Ou ainda Colheita Mecanizada Através De coletadeiras Que arrancam Coletam As batatas E já Armazenam A granel A portaria 69 De 95 Que nós Comentamos Do mapa Sobre os danos Fornece também Uma classificação Dos tubérculos Em 4 classes De acordo Com o diâmetro Transversal Como pode ser Observado Nesta tabela Onde os tubérculos Maiores De 85 milímetros São classificados Como classe 1 E menores De 33 Como classe 4 Os outros A linha intermediária Quanto ao manejo Pós-colheita Os principais pontos A serem observados São evitar A exposição Ao sol Transportar Os tubérculos Adequadamente O transporte Pode ser realizado Em big bags Caixas Ou a granel E deve Priorizar E evitar Injúrias mecânicas Principalmente Porque os pontos De injúria mecânica São portas De entrada Para patógenos Os principais Beneficiamentos Utilizados Na etapa De pós-colheita São a lavagem Dos tubérculos E em alguns casos A escovagem E ainda quando A finalidade É industrial É realizado Também O processamento Aí abre Uma infinidade De leque Dependendo De qual É a finalidade Da indústria Pode ser Para purê Batata frita E etc Daí Já é a indústria Que faz o beneficiamento Após a colheita E beneficiamento Breve Dos tubérculos Temos então A comercialização E vamos falar Um pouco melhor Sobre isso agora Quanto às boas práticas Elas devem ser aplicadas Durante toda a cadeia produtiva Iniciando pelo produtor Que deve monitorar A incidência de pragas E doença Realizar a colheita Quando as hastes Estiverem secas E preferencialmente Em solo Com baixa umidade Respeitar um período De secagem Dos tubérculos A campo De ao menos Uma hora Para evitar Danos mecânicos O beneficiador O beneficiador Deve manter A higienização Periódica Ajustar o maquinário Para evitar ao máximo Os danos mecânicos Ajustar adequadamente A temperatura Tanto da secagem Dos tubérculos Quanto do armazenamento Realizar A seleção adequada Dos tubérculos Evitando Armazenar Tubérculos Portadores De doença Juntamente com Tubérculos Ou sadios O atacadista Deve evitar Danos mecânicos Que ocorrem Principalmente Durante o transporte Armazenar Os lotes De forma Que proporcione A ventilação Entre os paletes Realizar Inspeções Diárias Principalmente Para identificar Tubérculos Com podridões Ou possíveis Doenças Além de Claro Armazenar Em ambiente Escuro Para evitar O esverdeamento O varejista Deve também Evitar A exposição Dos tubérculos A luz Evitar Um estoque Excessivo Ou seja Ter sempre Um giro alto Da batata Monitorar O surgimento De podridões No seu estoque E apresentar O produto De forma Informativa Ao consumidor O ideal É que o varejista Sempre tenha Ao menos Dois Tipos De batata Por exemplo Uma voltada Para a cocção Fazer purê Nhoque Etc E outra Voltada Para a fritura Por exemplo E deixar Essa informação De forma Clara Para o consumidor Assim Facilita A escolha E melhora O giro Da mercadoria No comércio Por fim O consumidor Deve Sempre Evitar A exposição Dos tubérculos A luz Pois Mesmo Quando ele Está na sua Casa Ele ainda É um organismo Vivo E pode Esverdear Também É recomendado Que a compra Da batata Seja realizado Com mais Frequência E em menores Quantidades Evitando Estocar Em casa Não armazenar Em sacos Fechados Dar preferência Para redes Ou sacos De papel Além De solicitar Informações Ao varejista Quanto a finalidade Do produto Que se está Comprando Se é Adequado Para a fritura Cozimento Etc E é isso aí Pessoal Se alguém Chegou até aqui Na aula de hoje Abordamos Os tratos culturais Colheita Pós-colheita E comercialização Da batata Na próxima aula Vamos falar Sobre as asteráceas Dúvidas Podem ser retiradas No ambiente Virtual da disciplina Na plataforma Moodle Ou aqui embaixo Nos comentários Obrigado Por ter assistido Até aqui Tchau Tchau